MÚSICA Paz e saúde pra você, meu velho. E vá procurar uma rezadeira, viu? Vá tirar a zica, viu? Pagalopa, pagalopa. Duda Mel. Pra minha turma, pessoal, o Chaga do Lazer. O melhor ponto, o melhor lugar pra você vir, curtir, tomar aquela cerveja. Num valor muito especial, valor bom. Cerveja litrão, ó, a litro, ó. Tá 10 reais a litro, hein? A de 600, 8,50. E a pequena, 5 reais, ó. 300. É isso aí. Tem a Petra, no mesmo preço, ó. Chaga do Lazer, pessoal. Aqui é top, show de verdade. Aqui, além da segurança da combate, o pessoal da combate tá aí. Todos que vêm pra cá, pessoal, a galera que vem pra cá, tem que vir pra cá pra curtir. Curtir. Quer brigar, quer arrumar confusão, fique em casa, pelo amor de Deus. Não venha pra cá, não. Porque além de tirar a paciência dos outros, você tem que escutar. Ah, galera, acaba de chegar aí o pessoal aí, ó. Pra mim é um prazer imenso estar aqui. Pra mim é maravilhoso. É boa, mãe, a casa? Nossa, é maravilhoso. Todo sábado eu estou aqui. Você é de qual região? Somos de Craibas. Sinto em Pujuca, Craibas. Sinto em Pujuca, aquele abraço. É. É ali em Pujuca. Eu sinto buzeiro. Um buzeiro. A minha galera do buzeiro. Um abraço pro Bar do Romero, galera do Romero. Isso aí, meu primo Romero Sbar. Vamos começar lá amanhã, gente. Muito bem. Estamos aqui. Amanhã tem, viu? Amanhã tem a partir de que horas? Tem a partir das quatro horas. Ó. Até onze horas da noite. Até onze, apenas. Muito forró. E ao vivo. É isso aí. Chacra do Lazer é desse modelo, galera. Vem chegando. O pessoal curte realmente a Chacra do Lazer. Aqui é um ponto muito bom. Dia de sábado, a partir das vinte e uma horas. O pessoal tá aí da Combate. Sempre pronto pra atender o pessoal. Atender da melhor forma possível. Estacionamento grátis. Para carro, para moto também. Aqui é assim. A galera vai chegando. Aí já vai pra revista. Ó. Vamos revistar o carro agora. Pode ser qualquer carro, qualquer pessoa. Chegou, passa pra revista. E as não tão aí, ó. Ó, acabaram de chegar aí, ó. Pra dançar um forró. Chama. E lá tá assim, ó. Tá lotada a casa, hein. O filho de bochecha velho tá aqui, viu. O filho de bochecha. O filho do Brasil aqui, ó. Espetindo bochecha. Lá na L220 em frente da Macroprice, hein. É nóis. É, não é? Seu papai é topado, viu. Sempre tá na vaca e já tô curtindo umas nóis. Homem de bem. Espetindo bochecha. Valeu, Roqueiro. Tamo junto. É isso aí. Ó, pessoal. Acabou de chegar. Aí já tão. Revistando o carro ali, ó. Então chegou e é revistado. Não tem como. Não tem como. Passar a batida aqui, não. Então por isso que eu digo. Galera, quem é bagunçado, não vem pra cá, não. Vem pra cá como homem de bem. Que você saia igual homem de bem. Agora você. Vem bagunçar. Senta como um cachorro. Sega como um cachorro. Então. Zele pelo seu nome. Zele pela sua pessoa. Zele pela sua segurança. E a segurança é do próximo. Gente, quando o pessoal vem pra cá, vem pra curtir. Vem pra brincar, se divertir. E dançar. Se tiver de arrumar uma parceira, uma parceira, arruma. Agora é pra bagunçar, meu velho. Aqui não é o lugar, não. Meio Severino. Quer deixar aquele abraço aí pro Severino. A esposa. Deixar um abraço pra toda a galera que vem pra cá. Que curte. E o melhor do forró aqui na Chaca do Lazer. Sempre os sábados, né? Sem ter ideia, hoje tem festa na cidade. Lá no shopping. Festa grande. Uma Chaca do Lazer tá lotada. Vocês vão poder acompanhar e ver. Que realmente estão falando a verdade. Porque o pessoal que vem pra cá é um público já que realmente gosta daqui. Pessoas que vêm sempre. E você que nunca veio, venha pra cá. E você que já veio. E fica com aquela coisa na cabeça. Vou ou não vou. Pode vir. Vem pra cá. Vem curtir. Acompanha. Vem pra cá acompanhar aqui o melhor. E aí, beleza? É chegando gente direta. Não pode chegar gente. É Chaca do Lazer. E os mototaxi. Os meninos aí do aplicativo. Tá trabalhando. Não para. Pessoal da Motu. É Motu, é? É da Motu. Motu. Aquele abraço aí. Os meninos aí. Trazem o pessoal pra cá. Que vêm buscar também. Tem o táxi pra levar. Aquele abraço pros taxistas. Chaca do Lazer, pessoal. É aqui, ó. Direto. A L115 aqui, ó. Nessa reta aqui, ó. A L115. Tá bem aqui próximo. Aqui tem um posto. De gasolina. Que já tá. Fica fechado a noite. Aí você pode entrar nele. Virar nele ali. E pode vir pra cá. Quem vir de Palmeiras. Entra à esquerda. Quem vir de Arapiraca. À direita. Beleza? É isso aí. Tamo junto, misturado. Forró da velha. A famosa chaca do Lazer. Chama que é pressão. Acompanha aí. Deixa o like e compartilha. Vamos dar um abraço pra galera aí da Inove Moto Peças. A Baixa Grande. A inspecionada brasileira. em frente do César Bebidas. Lembrando que amanhã vai ter a grande edição do Cavalcada. Lá naquela região. Em Greca Nova Lagoas. Minha amiga Raquel. A organização. Olha. Saga do Lazer. Saga do Lazer todos os sábados. A partir das 21 horas. E banda logo duas. E o negócio tem uma banda só não. É duas bandas. Da nove à meia-noite. Toca uma. E da meia-noite às três. Outra banda. É bunda mel. É bunda mel. Você vai lutar. No meu júmenos. Em meu agar. Os ritos se gostar. Aí você vai lutar. Vai sentar de novo. E vai voltar pro povo. Quem sabe o meu amor. Eu quero ver você. Eu quero ver você. Eu quero ver você fazer o meu evento. Paga a bola. Se pega a bola. Pega a bola. E se me unir. Eu quero ver você. 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 Paga a bola. Eu quero ver você. 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 Um abraço pra toda a galera sabe onde. Olha, tá aí, olha. Conex Telecom, meu amigo Ione. A internet tá caindo. Não perca tempo. Liga pra Conex Telecom. Que é a melhor dela pirar. Olha. É pesado, é pesado. A pesada é segura. E o forroca desse modelo. Só fica parado quem quer. Aqui é cinco mulheres com homens. Quando passa, passa o homem de quatro, cinco. E é tudo anel. A pressão. É pesado, é pesado. É pesado. Olha o nada aí, olha. Para nada. É, tá parado. É pressão, é do canal O famoso forró das velhas Aqui é pressão Um abraço, Gabriel Um abraço, Márcio Olha a galera marcando presença aí Solta o Manu Cuida com a pressão Aqui é o amigo Saulo, que também tem bebidas Tem salgados Espetinho e muito mais Aqui não falta comida não O céu de casa tá com fome Já sabe, né? É pau na máquina Chakra do Lancer O famoso forró das velhas Aqui também tem novinha, viu? E aqui você vai Eu O povo do Codoro, o Correio Mais menina pra atender O sorriso desse modelo, viu? Aqui na... Aqui no amigo Márcio, aquele abraço Um abraço pra Simone Na esposa do amigo Márcio É isso aí Chega do Lancer Todos os sábados A partir das 21 horas Você não pode perder, viu? Aqui é o melhor do forró Porque é desse modelo O melhor do forró É só aqui na China É prazer, viu? Chama que é pressão Cadizão, mas lá só tem ver Tem não, hein? Vamos de bem Vem pra cá que você vai ver E barato e cerveja no balde Tá novinho aí, ó Vocês não entendendo, não Olha Olha aí, ó O cara já tá chegando O cara já tá chegando Aos poucos aqui Na Chaca do Lazer Olha aí, o peixinho Márcio, peixinho Um abraço para G. Forros Tudo em forro PVC É com G. Forros, viu? Trabalha também com drywall É outra especialidade, viu? Sua fachada que vai ficar bonita Meu amigo G. Forros Pai Rodorado, ele vai virar Calagoas Geraldo, aquele abraço É, Geraldo Forros Um abraço para a séria Pessoal do Canaã Séria, o esforço Olha o Gabriel aí, ó O mesário É o mesário aí, né? É o mesário Alô Gabriel Olha o homem aí, tá aniversário E o bicho é topado, viu? Se fez dois anos Se fez dois, tá um menino Tá um menino Olha, dançando, dança Chama, aí Tá, bicho Olha aí, ó O homem desenrolado, viu? Tem que aguentar Tem que aguentar o rojão, olha Tchau, tchau Tchau, tchau Igual o livro lá do rock. A casa hoje está cheia. É porque tem fé se ela é piraca. Está desse jeito. Está da bola do chão do joem da selva-bono. N pledge à palpoter. A plata do jovem na selva-bono. A alfa-bono dá-bono. A da sombra da bola do ba-bono. A sua velha da pilha. Ela pwagen na bota da дома. Pizzaria Arapiraca Pizzaria Arapiraca Pizzaria Arapiraca Telefone É nove Nove, nove Cinquenta e três Trinta e três, vinte Pizzaria Arapiraca O estudante do Ceterapiraca Alagoas E amanhã tem Amanhã tem Amanhã tem Que veja nova Dia vinte e seis Grande edição caravagada É da palma da rua Vindo com as peça Batei tua porta no chão Solte o rio da canina É da palma da rua Vindo com as peça Batei tua porta no chão Vindo com as peça Batei tua porta no chão Vindo com as peça Amigo Diego Jair da Bananeira O Lombo não perde nem Feça de boneca O Lombo está sempre aqui Mandar um abraço para o Expresso Net Expresso Net Vamos encargar o Expresso Net Rei Duro Cadê tu? Olha Vamos aí Chama Cacau Expresso Net Da Bananeira Vindo com as peça Marcel Paulo Ross Olha Olha a mulher aí Não me pego para os dois Eventos Div에는 D eliminando Dividendo Da Bananeira Da Bananeira Dividendo 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 Nam N龊 De Dividendo 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 Tam Dividendo S oprimos Dividendo Feliz aniversário do Panamá, né? Aniversário do Panamá, né? Feliz 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 aniversário do Panamá, né? Bom dia aí. Tamo juntos, hein? Já dançaram muito forró? Um pouquinho, mas tô gostando. Ela gostou. Gostou, amor? Muito bem. Tamo juntos. Obrigado, hein? Valeu, galera. Valendo. Valendo o capeta, hein? Todo sábado tem isso aqui. Quem dançar melhor, aí leva o balde de cerveja ou o capeta. Olha. É desse modelo aí, ó. Só aguenta os fortes, ó. Olha. Olha o jurado que é o jurado. Beleza no sertão, beleza no sertão, beleza no sertão. Solanja, meu beleza. Solanja Almeida. De La Blaspe, Solanja Almeida. É doce. É doce. É doce. E rodo, veleza. Olha. Bota a pegada, vamos ver quem vai pegar o primeiro lugar Valendo 50 reais, meu amigo Jailson, meu amigo Jailson, tratou lá na balaneira, junto com o Diego Valendo 50 reais, 50 reais É o Diego do Rancho Evolução, lá em Bovado Bananeira Quem dançar é melhor, agora leva 50 reais Ah, o negócio tá bom aqui meu, chaga do lazer Bota aqui a pressão Em nome do Jailson, do tratou João da Balaneira Expresso Neto, meu amigo Cacá, Expresso Neto da Balaneira